E agora é hora de ouvir, vamos ver quem participa comigo hoje. Alô! Alô! Quem fala? Samanta. Minha príncipa, tudo bom, Samanta? Tudo, muito bom, com vocês. Agora ficou muito ótimo demais, ficou tudo Lady Laura, mamãe. Pra quem não conhece, Samanta é linda, até tocando fogo, não é nota de cem reais. Samanta, você é folha de alface na vida da Rijeli Bint. Olha! Samanta, por você, eu dou uma metralhadora de presente, é um doido. Basta dar o carne. Samanta, você fala de que cidade, ó minha príncipa? São Paulo. Obrigado pela audiência de Samanta. Samanta, você está preparada para enfrentar o Fonho Licugo? Estou, pode colocar ele aí que eu vou quebrar esse Licugo aí. Muito bem, então não cego na língua desse Fonho, porque agora você tem que adiviar, valendo prêmio hoje no Pelé, Palavra premiada, boa sorte para a Samanta aqui no quadro! Palavra premiada! Qual é a palavra premiada? O-A Repete O-A Cocar? Não, O-A Jogar? Não, O-A Soletra, por favor O-A O-A Chocar? Não, é O-A É cocar? Não, O-A É sinônimo O-N Votar? Não, O-A Votar? Não, O-A Ai, eu não sei Quantas sílabas? Não é ilumina Coçar? Não, é O-A Ai, eu não sei Aplicação na frase O carro derrapou E no pós que foi O-A Chocar? Não, não é ilumina O-A Tá, então Aplicação na frase A galinha senta em cima do ovo Para O-A Chocar Ela jogou Ela jogou Parabéns Parabéns A boca Oh, mulher do anão Finalmente acertou Qual era a palavra A premiada? O-A Chocar Chocar Muito bem Ficou chocada Com essa palavra Você acaba de ganhar O meu kit O kit do Mulsão Com adesivo O meu CD Com pegadinha A carteirinha Da Príncipe Bom demais Com essa carteirinha Você sabe Ela já é bonita E vai ficar linda Até chora no bufo No elevador fechado Samantinha Vai mandar um beijo Para alguém Minha Príncipe Meu nome é minha mãe Lena Para os meus amigos Família Todo mundo Para fazer esse programa Obrigado você Tá isso É o que eu faço Quer participar? Vai lá no site Se inscreve Vai ser parecida Próxima Enfrenta É o fone O licor Aqui no quadro Palavra Premiada